como fazer suas rosas do deserto florir em 30 dias muito, muito mesmo gente então fala sério, vocês ainda não estão conseguindo fazer suas rosas do deserto florir veja esse vídeo que eu tenho certeza que a dúvida e os problemas de vocês acabou nesse vídeo, quem assistir esse vídeo, quem fazer o que eu vou ensinar nesse vídeo pode ter certeza que o resultado que vocês vão ter é 100% primeiro, para começar, para vocês terem esse resultado aqui, gente não depende só da adubação, tá? quero deixar bem claro, porque tem gente que mora em uma região que está fria que está chovendo, aplica o adubo, não tem esse resultado, vai ficar reclamando não dá, é mentira, não funciona, enfim, o sol, a temperatura quente, ajuda muito as rosas do deserto florir todo mundo sabe, e rosa do deserto é de clima quente, muito quente quando o clima está quente, a primeira coisa que as rosas do deserto fazem, além de florir, florir, né? ela vai ficar com essas folhas verdes, viçosa, porque ela gosta do sol quente então essas folhas aqui, gente, já vai mudar de cor quando você tem rosa do deserto, começa o tempo a ficar frio, começa a chover a primeira coisa que vai acontecer com as suas rosas do deserto as folhas, elas vão ficar com a mancha amarela, né? pega fungo, pega um monte de coisa, vai amarelar as folhas e cai tudo isso é normal naquela planta, como ela ainda está se recuperando do inverno tem uma folha, eu vou retirar aqui só para me mostrar para vocês o que acontece, olha só, gente quando o tempo está frio, acontece isso daqui, ó a planta amarela, a folha e cai, isso é normal, tá? aí eu comprei um arroz do deserto, um arroz do deserto na floricultura de repente as folhas ficou tudo amarela e caiu, né? ah, eu tenho um arroz do deserto aqui no quintal há muito tempo, está plantada no chão a planta estava toda com flor, cheia de folha e de repente amarelou e caiu se o tempo esfriou, se está chovendo, é normal quando a planta entra em dormência, a mesma coisa ela vai amarelar, a folha vai cair vale lembrar, gente, que a saúde do arroz do deserto não está só nas folhas, e sim no cáldex, né? se você estiver com uma planta que as folhas estiverem amarelas e vocês apertarem o cáldex aqui, ó, e ele está duro, normal, ó né? firme bem duro, isso significa que a planta não está doente e sim, está saudável e ela está entrando em dormência olha que buquê bonito aqui, né? não é buquê, tá, gente? Só o modo de falar porque tem muitas flores tá aí, ó enfim vamos iniciar o vídeo eu vou começar falando, gente de uma planta que saiu com uma flor incrível né? saiu da das polinizações da Barbie mas, olha o tamanho dessa flor, gente olha o tamanho dessa flor é muito pequena, gente parece uma flor de um arábio só que não é, tá? é filha da Barbie é uma descendente da Barbie olha aí, ó não é muito perfumada não ela cheira, mas é pouco, tá, gente? não saiu perfumada igual a Barbie, não ó olha essa flor aí é eu vou comparar ela aqui com uma flor do tamanho normal pra vocês verem vocês terem noção do tamanho dessa flor, gente olha pra isso ó ela acaba aqui no centro no furo aqui, ó olha o tamanho enfim o resultado, gente muito bom tá aqui, ó como vocês viram foi a sequência de vídeo da floração, né? pra vocês verem o adubo realmente funciona ó a planta bem pequena cáldix firme normal primeira floração e aí, ó olha a flor tem mais aqui porque pecou, gente tem mais botões aqui, ó tem outra aqui tem outra aqui pra abrir, ó essa flor gigante essa daqui que eu já falei que eu vou estar batizando né? a flor simplesmente show eu gostei dessa flor essa amarela aqui o pessoal sempre gosta das flores amarela essa outra é outra planta a partir da semente pra estar batizando ó a flor dobrada não é não tem aquela cor amarela forte mas também não é feia tem a filha essa daqui eu acho que eu vou batizar com com a ccdão baby parecida com a mãe ó os botões dela aqui tem mais flores pra abrir olha só e muitos botões crescendo ali gente olha só vou chamar de perto isso daqui pra vocês verem isso aqui olha só olha a flor olha a flor que tá aqui ó planta saudável né? é a flor simples mas simplesmente é show aqui tem um enxergo da L14 que não ficou muito bom tá vendo? depois eu vou retirar esse enxergo daqui vou refazer muito bom não tá refazendo novamente ó parece ser buquê não é buquê que eu já falei no nos vídeos anteriores são apenas porque está bem adubada elas estão com esse esse resultado de flor aqui ó mas não são buquê não ó chuva gente que eu já falei ó o que acontece os botões ele enverga e aí vamos aplicar aqui uma fazer uma demonstração aplicando adubo pra vocês aprender ainda mais vocês que estão vendo esse vídeo agora pela primeira vez vou ensinar um passo a passo como preparar esse adubo tá? esse pequeno vídeo que vai aparecer aí gente eu já coloquei em outros aí mas vou colocar mais uma vez vocês que de repente está chegando agora ainda não viu? veja só como eu fiz como eu preparei esse adubo pra ter esse resultado aqui na floração ó é? uma floração total é muitas flores tá? aí tá vendo? ó ó aí nessa pequena aqui então como eu fiz esse adubo veja só como eu preparei e logo eu vou mostrar como eu apliquei nesses vasos aqui qual foi a medida tá? Tchau. 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 Então, vocês viram que não é o bicho de sete cabeças para fazer esse adubo? É simples fazer, mas simples de aplicar, gente, né? Tudo que vocês vão precisar é pegar ou um medido desse, se você tiver, ou uma colher normal, né? Uma colher da pequena de chá e uma colher da grande, daquela de sopa. Por quê? Nos potes que são menores, esses potes vermelhos, esses que são coloridos, geralmente a numeração deles é 14, 15, é o tamanho, eu coloco três dessa daqui, ó, não muito cheia. Assim, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? É só aplicar três. Assim que eu coloco, eu já molho, tá, gente? Eu coloco o adubo e logo em seguida eu molho, que é para a planta receber logo o adubo e também se ventar, não sei o que pode acontecer, o vento pode levar o adubo e não fazer efeito. E vocês, ó, já molhando, ele já vai descendo logo para a planta. Quando é um pote maior, vocês colocam colher de sopa. Duas ou três, quatro, cinco, seis, vai depender do tamanho do vaso que as rosas desertes vocês estão plantadas. Muito obrigado, vamos finalizar o vídeo, já ficou um vídeo longo, mas eu quis compartilhar aqui com vocês o resultado, simplesmente show. Para encerrar, eu vou mostrar essas flores de perto. Então, olha, essa simplesmente é show. Aí vem a filhota da Barbie, que a flor saiu minúscula. Essa daqui, olha que flor linda, está abrindo ainda. Aí vem a amarela, que muda de cor. Essa aqui que é um espetáculo. Essa nem se fala, né, gente? Olha que flor linda. Muito bonita. Essa daqui, ó. E peço para quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o joinha. E ativar o sininho de notificações para vocês ficarem atualizados toda vez que eu baixar um vídeo novo. Lembrando, essa aduba aqui é só uma opção, tá, gente? Se vocês não encontram um, aplica esse. Ah, eu não encontro a farinha de osso. O que vocês encontraram? Tenho certeza que vocês vão obter esse resultado. Só para encerrar o vídeo, lembrando que para, mais uma vez, né? Para as plantas responder com flores, o tempo tem que estar quente, tá, gente? Não adianta vocês adubar se estiver chovendo e achar que as plantas vão responder com essa floração aqui que não responde, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri